Maria foi prometida em casamento a um jovem carpinteiro que se chamava José. Certa manhã, um anjo apareceu para Maria e disse Maria, bendita és tu entre as mulheres, não temas porque o Senhor manda te dizer que terás um filho e chamarás Jesus, Filho do Altíssimo. Maria se alegrou. José se preocupou muito com o que iria falar sobre Maria. Um dia José dormia, bem profundo José dormia, e um anjo apareceu para José e falou assim, o filho que Maria está esperando é pelo Espírito Santo, casa-se com ela, e assim ele o fez. O tempo se passou, Maria e seu marido foram viajar, viajaram muito, foram viajar para Belém. E já cansada, não tendo lugar para se hospedarem, eles passaram a noite em uma estrebaria, mas nesta noite Maria deu a luz e nos nasceu o Salvador, Jesus. O céu brilhou, o céu brilhou com uma luz especial, e o anjo do Senhor apareceu e disse Anjo e nasceu o nosso Salvador, Salvador. Era a festa no céu, uma estrela apareceu, no céu anunciando o nascimento de Jesus. Todos foram guiados por essa estrela, e com o povo, três reis vieram também. Foram ver Jesus, cada um deles trouxeram um presente para Jesus. O primeiro trouxe goldra, ouro, o segundo trouxe incenso, e o terceiro trouxe mirra. E eles adoraram a Jesus. Todos se alegraram, dizendo, agora nós temos um Salvador. Glórias ao nome do Senhor. Amém.